Fala, galera! Tudo bom? Aqui é o biólogo Fabrício Assunção e hoje eu quero pedir ajuda rápida pra vocês, uma coisa muito simples que eu queria partilhar isso com vocês. Eu quero simplesmente escolher o nome dessa senhorita aqui. Cadê? Deixa eu melhorar a iluminação. Dá pra ver? Queria que vocês ajudassem a escolher o nome pra ela. Deixa eu mudar a câmera. E eu vou contar um pouquinho da história dela. Ela eu comprei na última leva, junto com o pessoal da Spy The World. E eu comprei, na verdade, um casal. Mas, infelizmente, o macho não aguentou a viagem. Acho que, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês poderem assistir o vídeo. O macho não resistiu à viagem. Então, ela já é... Apesar de ser uma jovem ainda, não é... Falta um bom tempinho ainda pra ela virar adulta. Mas já é... Como diz... Nossa, esqueci aqui. Viúva. Apesar de ser uma jovem criatura, muito pequenininha ainda, já é viúva. Então, eu gostaria que vocês me ajudassem a escolher o nome pra ela. Tá aqui. Essa daqui é uma Bracpelma Ramori. E... Deixa aqui no comentário escrito. Vou deixar também no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, vou deixar ele marcado aqui embaixo. Vou deixar aqui no Instagram. E na... Vou esperar juntar bastante nome. Vou escolher alguns. E vou colocar pra invotação no Instagram mesmo, tá? Mas aí, acompanha lá que eu vou deixar todo mundo ciente de quando que vai ser. Provavelmente vai ser na sexta-feira, né? Que é amanhã. Vai ser na sexta-feira ou no sábado. Eu faço um vídeo depois informando qual foi o resultado. Beleza, galera? Então, muito obrigado. Espero que vocês gostem dela. Ela é muito suave, muito tranquila. Vou fazer um vídeo aqui colocando ela no pote de novo. Ela... É bem difícil de tirá-la do lugar porque ela aceita encostar nela. Então, quando eu encosto o pincel nela, ela não sai do lugar. Então, isso leva um pouquinho de tempo pra tirar ela e colocar no pote. Então, deixa eu mostrar pra vocês como é que eu faço. Então, vocês vão ver que ela é bem tranquila. É interessante vocês saberem as características dela também, né? Eu acho que é uma... Black Pell Mamori. Ela não sai do lugar nem pro resto aqui. Tá vendo? Ela nem se move. Espero que ela não dê uma pregada no meu dedo aqui. Pra eu estar importunando ela. Não, pra cá não. Vai pra lá. Essa casa é ali. Então... Vai pra lá. Quase. Calma. Vamos. Ó. Isso, menina. Bom, ela tá com cara de que quer fazer equidize. Tá entrando em pré-equidize. Então, vamos aguardar aí mais alguns dias. Ver se ela... Troca de roupa. Se ela fica maior. Que é isso que a gente tá esperando. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui. E deixa, por favor, no comentário. Um nome que você queira dar pra ela. Que quem vai escolher são vocês. Beleza? Vou pegar os nomes que estão aqui no YouTube. Alguns que estão no Instagram. Vou colocar lá nos stories do Instagram. Pra vocês escolherem qual que vai ser o nome dela. E depois eu trago aqui no canal. Mas eu aviso no Instagram antes de postar. Beleza? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!